Ele é um bom artista, é um bom artista, é um símbolo assim da música. A pessoa que gosta da música faz as coisas com muita vontade, com muita emoção. Quando ele tá aqui, ele é um brasileiro. Quando ele tá lá, ele é um português. Eu gosto muito quando ele canta com aquele grupo de dança, que é bonitinho, né? Os viram agora, viram, 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 viram. Chora, 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 carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, 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 carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de joar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais o sorriso Depois de pisar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar E Carolina O rosto que sorria é o mesmo que chora O povo que fala é o mesmo que canta Canta, caro linda Vem a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 caro linda Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro linda Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro linda Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro linda Quando tem vontade de cantar Chora, 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 caro linda Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 caro linda Quando tem vontade de cantar É isso aí, Martinho Às vezes a gente tem que chorar Mas hoje nós vamos sorrir Cantando essa chula Isso é chula ou é chote? Isso é chula? Pra mim é chote E pra mim é chula Pra você é chula É